O programa Nota Fiscal Gaúcha tem o objetivo de estimular o cidadão a pedir notas fiscais em todas as suas compras, combatendo assim a sonegação fiscal e beneficiando entidades sociais com recursos do Estado. Nesta quinta-feira, na Praia de Embé, aconteceu o 11º sorteio do programa social, que distribuiu 506 prêmios com o valor máximo de 100 mil reais, totalizando 700 mil. Nós já estamos com quase um milhão de participantes no programa e é um programa de cidadania. Ele tem várias faces importantes. A primeira delas é que o cidadão ajuda o Estado na arrecadação. E a arrecadação, como se sabe, tem uma destinação para o bem-estar social, para investir em educação, em saúde, em segurança. A outra face é que o cidadão elege entidades sociais para auxiliá-las. Ele elege de uma a quatro entidades e essa entidade recebe uma parte do orçamento do Estado. Nós destinamos 18 milhões por ano para as entidades que são apontadas pelos cidadãos. E elas investem nos seus projetos. Esses recursos são recursos importantes para as entidades da área de assistência, da saúde e da educação. Nós já vamos agora para o nosso 11º sorteio e nos encaminhamos logo para março para o grande sorteio, um sorteio de um milhão de reais. Para participar do programa, é preciso que o cidadão se cadastre no site www.notafiscalgaúcha.rs.gov.br Informar o CPF, acumular pontos e concorrer a prêmios de até um milhão de reais. O próximo sorteio acontece dia 27 de fevereiro, em Capão da Canoa.